Galera, seguinte, tamo jogando 10 contra 10 e agora conseguimos finalmente jogar contra outros jogadores, inclusive caiu o Capitão Locke aqui ó, da Red, Capitão Locke, e tá com a galera dele da live dele e tudo mais, então vamos embora. Não é contra a Bode agora não hein galera, jogando você vai conseguir algumas recompensas e entre elas tem um baú que é pra ganhar um Enzo, isso aí, o novo herói. Então joga, joga o 10 contra 10 que vale muito a pena meu parceiro, pra você tá arriscando a sorte aí pra ver se ganha. Bom, tamo com os slings cara, eu vou fazer o seguinte ó, vou manter essa minha build primária aqui, só que eu vou colocar a romp fileira, tá bom? Miss da build e os outros a gente vai comprando aos poucos. Essa partida é contra outros jogadores ó. Live do Locke contra a live do Jeff. O Locke é quem lá mesmo cara, deixa eu ver o Locke quem é, o Locke é o... A Butterfly, nossa. Vamos embora, vamos embora. Já vai com calma com esses slings. Vou sim. Bora lá. Salve CPTão. Eu vou mandar uma lança daqui ó. Assim ó. Vou tranquilo. Vou tranquilo, já mandei a lança lá em alguém. Cara, na moral, ó, ó, o mini... Ó, 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 raiz tá forte, cuidado que a raiz tá forte. Parece que falaram que a raiz tá forte nesse jogo, hein. 10 contra 10. Nossa, falta comer aqui com força, hein cara. Tá arreprendido, velho. A raiz tá muito forte mesmo. Nossa, a raiz quebrou tudo aqui. Ó, mas só pensa. 10 contra 10. O cabrinho que tem um ultimate que mata tudo, aí é realmente... Realmente é um herói forte pro jogo. A raiz quebrou tudo aqui. Boa, vamos ficar de boa. Mas é porque ele não viu ainda um slings grandão, puto. Calma, o Capitão Locke tá ali. Pô, devia ter ido no jungle nesse game, hein cara. Passear um pouquinho, enxergar a gankã, nada, show. Pegar essa parada aqui logo. Vou ficar aqui, porque se alguém queira se vai pra cima de mim, eu tenho como correr safe, tá ligado? Por aqui, ó. Isso, mano. Me ajuda aí. É, o bom que tem gente que pode sair dali tranquilo. Caralho. Tem 5 no top, eles falaram. 5 no top. Aqui tem um monte também, ui. Minha lança aqui de respeito. Não deixa ela resetar, não deixa ela resetar. Boa. Coloca que morreu. Colocou um gigante. Bora, 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 bora. Esse life me custou caro, hein. Nossa, já era. Meu alí não foi derrotado. Não, não. Morri, cara. Liliana e Flash chegaram ao mesmo tempo, véi. O que é 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 o que é. Jave vs. Locke, épico. God, né, cara. Vamos lá. Meu inimigo já chegou. Ai, eu não vejo a hora de chegar esse late game, cara. Tô doido aqui, véi. Meu alí não foi derrotado, queriam pegar a bota, queriam pegar a bota. Eita, ajuda. Tá imaginando o dano que esse maluco vai dar, esse coelhinho. Cada lança, mas Téuanas também vai doer, hein, caralho. Téuanas foi build, maluco. Nossa senhora. Eita, cabrunco. Que ninguém vai ser perdoado aqui. Minha lança, pegou no mago lá atrás, véi. Double kill meu, agora double kill suado. Os maluco tão tudo focando minha lane, cara. Bora, bora. Tô vendo a Liliana ali. Bora pegar esse dragon. Nossa, realança, véi. Tá muito grande o mapa. Perdi a noção de mapa, cara. Ganhei um Buu aqui de presente. Que maravilha, hein. Vobaz, 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 vobaz. Vamos embora. Gente, capa de um bichinho, tá me atacando aqui, é. Que bichinho da desgraça é esse aqui, e tinha que ter. Tem um monte de monstro um novo na jungle, cara. Compresceu o mapa e colocaram assim. Vou base rapidão, aí que parece live, cara. Não vou não. Tá aparecendo live toda hora. Vou farmar aqui. O enemigo, doble kill. Rally, pode aparecer no centro. Quase, hein, Viel. O enemigo já foi feita. Os malucos ali tão bravos naquela mesa. Os malucos ali estão bravos na jungle. É o game da vida que fala? Não resete não, bicho. Você totalmente me confunde. Atraque! Descubra! Um inimigo, o inimigo, o inimigo, o inimigo. Descubra! Um inimigo está morto. Um inimigo, o inimigo, o inimigo está derrotado. Um inimigo está morto. Um inimigo, o inimigo está morto. Um inimigo está morto. Um inimigo está morto. Isso vai te custar. Um inimigo está morto. Seu equipe está destruído a T-Slim. Estou veneno para ajudar. Um alívio foi derrubado, cara. Estou esperando seus pensamentos. Um alívio foi derrubado. J trending no viro foi derrubado. Tenha um so positives! Vamos salvar o toronto. Morra! T Stupid Natur. Lola! No meio Passar a cara aqui Eles estão todos juntos Eles vão quebrar a gente, velho Não vai assim não na fila Pô, filhinha foda Mas deu bom, deu bom, deu bom, deu bom Cara, eu tenho que farmar logo Bora Que diabo esse coelho fica gigante para o outro Diga aí Ele fica grande, cara, quando o Uta Vamos, 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 vamos levar isso aqui Olha que cocô do filho do cabronco, velho Você já teve muito wait Será que eu queria serользante Capa Tudo importante Não foi É uma coisa séria Que o Hulk Pois é É uma coisa séria P억 7 Já vem É uma coisa séria Apuna Você está Segura O Dural foi derrotado! Você tem que jogar com as peças, filho! Você tem que jogar com as peças, filho! O Dural foi derrotado! 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 Não foi a pena! Tive um retorno de tensões e atuação! Tive um retorno de tensões e os aparelhos e luta! O Dural foi derrotado! O Kratos caiu para o atendimento. Browley! A torre! O Elioi foi derrotado. O inimigo foi derrotado. Browley! A torre! Eu vou morrer. Eu vou morrer. O inimigo ultime! Browley! O inimigo ultime! O inimigo ultime! O inimigo ultime! Eu gostaria de fazer isso. Criança, atua em sua casa. Um inimigo, um golpe de golpe. Você tem que rodar com as peças, filho. o jogador sitzt na mão esse modo aqui é exceção é ranqueada, beleza? claro que não porque aqui toda partida vai ter um pentakill eu não tenho medo do meu filho Eles foram detalhados! milagre, smokesclov, Perf투as! Megaquil! Arrad כן! Boca força! Infelizmente o Flamengo! Dominicar! Ele não torna a força! Você espera aí para a força! Um inimigo foi derrotado. Um inimigo foi derrotado. Caralho, e agora? Será que vai mostrar na tela final o que eu fiz ali, véi? Tem que mostrar, cara. Mostra aí, véi, na moral. E aí? Como é? Parabéns, destruiu. Sim, eu destruí, eu destruí. O que é destruiu? Só tô vendo cinco espadas ali. Parabéns, sequência de três abates. Lendário. Parabéns, sequência de quatro abates. Parabéns, sequência de cinco abates. Parabéns, destruiu. O que é destruiu, cara? O que é destruiu? Será que foi oito kill? A galera do chat tá falando que foi oito kill. A galera do chat tá falando que foi oito kill, cara. Será que foi oito kill ali, véi? Eu não sei o que é destruiu, cara. Olha, ele mostrou... Parabéns, sequência de cinco abates. Imparável. Sanguíno, lendário. Beleza, triple kill. Pelo menos você destruiu. É o mesmo símbolo. Cinco abates, beleza. E aí? Não foi só um mega kill. Foi mais ali, véi. Eu acho... Eu acho que é o seguinte. Eu acho que é o seguinte. Eu acho que só tem até... Será que só tem até o pentakill? Mega kill? E aí, a partir disso, eles ficam só repetindo o kill? Como é? Ah! Caralho, véi. Cara... Eu não matei o Joker? Será? Nice game, véi. Ah, mas eu acho que tem como mostrar. No finalzinho ali, tem um númerozinho das quantidades kills. Deixa eu ver. Seis kills mesmo, cara. Precês kills, véi. O normal não é seis. O normal é cinco. Então foi seis kills. Ah, tá bom, de viado. Matamos seis. Olha aí. Seis... Alguém no time adversário fez isso? Cadê? Como é que veio o restante da galera aí? Peraí, pra ele arrastar, né? Ninguém fez, cara. Ninguém fez lá. Ninguém fez. Ele já fez logo um... Sei lá o que kill é isso, véi. Mas foi God. Nice game, cara. Nice game. Tá aí, pessoal? Esse vídeo foi gravado ao vivo na nossa live da Steamcraft. Deixa eu tirar aqui a câmera que não tá dando pra vocês verem. Aqui tá mostrando, tá vendo? Eu matei seis naquela jogada, cara. Então, não foi só um pentakill. Foi o que mesmo ali que apareceu, galera? Que eu esqueci? Eu esqueci já a mensagem que apareceu lá na tela. Mas foi aquilo ali. Então, tá aí. Nice game. Team Jeff, olha eu com o Team Lock. Vitória, papai. Nice! Next... Obrigado.